Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. O mundo das revistas sempre se concentrou nos altos e baixos de nomes famosos. Recentemente, Slá Turcoglu, um dos rostos populares do mundo da televisão, caiu como uma bomba na agenda ao ser pego bêbado. O incidente não se limitou à situação de Silá. Ele também falou sobre o apoio do amigo ator Alial Ibrahim. Slá Turcoglu foi flagrado dirigindo sob o efeito de álcool no final de uma noite de diversão em um dos locais populares de Istambul com seus amigos. Este acontecimento, ocorrido à meia-noite, não escapou à atenção dos repórteres da revista e foi imediatamente captado. Slá, que se mostrava bastante exausta e transtornada no momento da captura, evitou dar declarações aos jornalistas. Acredita-se que o ritmo intenso de trabalho e os problemas pessoais do jovem ator possam ter causado esta situação. O nome que Slá defendeu nestes tempos difíceis foi o de seu amigo próximo e colega Alial Ibrahim. Alial Ibrahim veio até Silá assim que recebeu a notícia, apoiou e tentou acalmar a noite. Alial Ibrahim, que chegou ao local, primeiro verificou o estado de Silá e tentou acalmá-lo. Alial Ibrahim, que fez Silá sentir que estava do seu lado, não deixou o amigo sozinho e deu as explicações necessárias à polícia. Após o incidente, o mundo da revista começou a fazer vários comentários sobre a situação de Slá Tricoglu. Enquanto alguns esperavam que o jovem ator aprendesse com esse erro, outros lhe enviaram mensagens de apoio. Alial Ibrahim estava com Silá após o incidente para encorajá-lo e o levou para casa. Essa atitude madura do famoso ator também foi apreciada por seus fãs. No dia seguinte ao incidente, Silá Tricoglu fez uma declaração nas suas contas nas redes sociais, pedindo desculpas pelo ocorrido e agradecendo a Alial Ibrahim. Esta declaração recebeu muito apoio de seus fãs. A amizade entre Alial Ibrahim e Silá Tricoglu remonta à série em que jogaram juntos. A harmonia na tela se transformou em uma forte amizade na vida real. O incidente foi amplamente coberto em programas de revistas, especialmente o comportamento de Alial Ibrahim foi elogiado em muitos programas. O erro de Silas foi tratado com uma linguagem mais simpática. Após esse infeliz acontecimento vivido por Silá, seus fãs enviaram mensagens de apoio nas redes sociais. Esse apoio elevou até certo ponto o moral do jovem ator. Psicólogos e especialistas em mídia comentaram sobre as pressões de ser famoso. Foi apontado que pessoas que ficam famosas desde cedo podem cometer esse tipo de erro e o importante é aprender com eles. O incidente chamou a atenção para os perigos da vida no turnê entre os jovens. Os especialistas recordaram mais uma vez os efeitos do álcool e a importância da responsabilidade. O apoio de Alial Ibrahim a Sila foi considerado um comportamento exemplar por muitas pessoas. Este acontecimento, que mostra o quão fortes são os laços de amizade, mais uma vez glorificou de Alial Ibrahim aos olhos dos seus fãs. A questão de como este acontecimento de Solá Tricoglu se refletirá em sua carreira tem sido debatida nos meios de comunicação. Espera-se que o jovem ator consiga superar esta situação com a sua atitude profissional e o apoio de Alial Ibrahim. Eventos semelhantes no mundo das revistas já aconteceram antes. As experiências de nomes famosos envolvidos no álcool no passado e como seguiram um caminho depois podem fornecer informações sobre como Sila irá avançar neste processo. Após o incidente, Alial Ibrahim deu uma entrevista e expressou seu amor e respeito por Sila. Ele disse que acredita que aprenderá com esse erro e estará sempre com ele. A família de Sila Tricoglu também fez uma declaração sobre o incidente. Afirmaram que estão com as filhas e que lhes darão o apoio necessário. Ao mesmo tempo, sublinharam que tomarão as medidas necessárias para evitar a repetição desta situação. A mídia social geralmente é dividida em duas nesses tipos de incidentes. No incidente vivido por Sila, alguns usuários fizeram duras críticas, enquanto outros a apoiaram e mantiveram o seu ânimo. Após esse incidente, ficou curioso se a dupla participaria de novos projetos juntos no futuro? Produtores e telespectadores disseram que querem ver novamente a harmonia na tela. Numa declaração mais completa que fez mais tarde, Sila Tricoglu disse que tinha aprendido uma grande lição com o incidente e faria o seu melhor para não repetir este erro. Com este incidente, Alial Ibrahim tornou-se conhecido não apenas como um bom ator, mas também como um amigo forte e solidário. Essa atitude dele expandiu ainda mais sua base de fãs. Sila Tricoglu não conseguiu conter as lágrimas nas entrevistas que deu após o incidente. Ao agradecer Alial Ibrahim e seus fãs, ele expressou seu pesar e tristeza. Embora tenham passado por momentos difíceis, Sila Tricoglu e Alial Ibrahim olham para o futuro com esperança. Eles planejam deixar este evento para trás com novos projetos e novos começos. Este incidente vivido por Sila Tricoglu ensinou lições importantes para ela e seus fãs. O poder da amizade e do apoio mostrou mais uma vez o quão importante é em tempos tão difíceis. A atitude madura e atenciosa de Alial Ibrahim será lembrada como um comportamento exemplar no mundo das revistas. Tchau! A atitude madura e atenciosa de Alial Ibrahim será lembrada como um comportamento exemplar. A atitude madura e atenciosa de Alial Ibrahim será lembrada como um comportamento exemplar. A atitude madura e atenciosa de Alial Ibrahim será lembrada como um comportamento moral.